Ai, o que é? Vamos lá, o que é? Não acreditou, você me derrotou Disse que eu era muito mal pra você Mas agora que eu preciso, você quer te namorar Não vou acreditar, nesse falso amor Isso eu quero me iludir, me encantar, me secar o amor E pra não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar Aprofessante nada, ódio que vendeu A criança cresceu Perfeito pra você É a joia pela There Isso é pra você aprender a nunca mais me retornar Bá, 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 bá Baby, bá, 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 bá Baby, bá, bá, bá Amado nada, abandonada, não atende o celular Tirando onda, cheio de mar, achando que eu vou perdoar Pra mim já chega, eu tô bolada, agora quem não quer sou eu Não te dou bola, sempre chora, porque você já viu Teu molde, teu molde pra caramba, bebendo vacilão Tá tudo a depender, vai correr a minha ação Eu te engano, cara, não é bem assim Agora a barra boa, vai correr atrás de mim Teu molde pra caramba, bebendo vacilão Tá tudo a depender, vai correr a minha ação Pensou que é do cara, não é bem assim Agora a barra boa, vai correr atrás de mim Tchuraturu, tchuraturu, boa Tchuraturu, boa Tchuraturu, boa Negócio é o seguinte, na minha opinião E eu não sei do que que ela vale, mas é a minha opinião A MPB vai de Chico A que a perna Então vamos cantar essa guitarra Que é poesia pura Tchuraturu, tchuraturu, boa Isso foi uma loucura, foi uma inspiração, realmente Então vamos cantar sempre a 200, ok? Quero ouvir esse coral maravilhoso Que isso aqui virou uma micareta, vamos lá Tchuraturu, tchuraturu, boa Bonito Tchuraturu, tchuraturu, boa Mais uma vez Tchuraturu, tchuraturu, boa Oha, oha Isso é pra você aprender a nunca mais me exomar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem A Shisik